Lorde Janos, eu lhe dou o comando do Guarda Gris. Guarda Gris é uma ruína. Isso, o forte está em péssimo estado. Irá restaurá-lo como puder. O primeiro construtor pode ser... Eu era encarregado da defesa de King's Landing enquanto você borrava suas fraldas. Fique com sua ruína. Chega, chega! Podem parar. Acho que não entendeu. Foi um comando, não uma oferta. Pegue suas armas e armadura, despeça-se de todos e vá para a Guarda Gris. Eu não vou sair humildemente para congelar e morrer. Dê para um dos idiotas que lança uma pedra por você. Eu não vou aceitar. Está me ouvindo, garoto? Eu não vou aceitar esta porra! Está se recusando a obedecer minha ordem? Podem enfiar sua ordem no seu cu de bastardo! Levem o Lorde Janos para fora. Olhe e pegue a minha espada. Para fora! Você não pode fazer isso! Tirem suas mãos de mim! Vocês são a escória! Se esse garoto acha que pode me assustar, está enganado! Está muito enganado! Isso é uma vergonha! Eu tenho amigos! Amigos importantes da capital! Vocês vão ver! Estão nos vergonhas! Olha aí, ela te ouve! a grandefora Queira, se realmente nãoика? São as empresas aqui, Se tivesse as últimas palavras, meu Lorde, a hora é agora. Eu errei. Você é o Lorde Comandante e todos nós o servimos. Me perdoe, não só por isso, mas por tudo que eu disse e fiz. Eu errei. Meu Lorde, por favor, piedade, piedade. Eu vou sim, por favor, eu estou com medo. Eu sempre tive medo. Eu sempre tive medo. Eu sempre tive medo. Tchau.